Olá! No vídeo de hoje quero apresentar uma forma de instalarmos o sistema da Apple Mac OS 14 no VMware. Irei mostrar desde a instalação do VMware até finalizarmos com o sistema da maçã. Adianto que para um desempenho mais satisfatório na virtualização, sugiro reservar pelo menos 16 GB de memória RAM e mais recursos de processador. Iniciamos fazendo o download do VMware Workstation no site mostrado na tela. Lembrando que deixarei o link na descrição do vídeo de todos os recursos que iremos utilizar. Download feito! Vamos até a pasta que salvamos o arquivo e executamos. Aceite os termos e siga para o próximo. Deixe no caminho o padrão de gravação e siga em frente. Instalação finalizada como mostra a tela do VMware. Agora será necessário baixarmos o principal que é a ISO do sistema Mac OS 14. Acesse o site e role a tela até localizar 4 arquivos que estão separados. Será necessário baixar todos e usar um descompactador como o iRAR para converter em um único arquivo ISO. Para adiantar, já deixei o arquivo ISO descompactado. Notem um único arquivo com um tamanho aproximado de 15 GB. Por padrão, o VMware não oferece suporte para criar máquinas virtuais com o sistema da Apple. Então recorremos a um patch que irá nos permitir ter sucesso na instalação. Acesse a página que iremos baixar o patch. Procure por desbloqueador e clique no link para baixar o arquivo. Após descompactar o arquivo, procure pelo arquivo que mostra o arquivo. Mostre em sua tela e execute em modo administrador. O processo pode demorar até 1 minuto. O processo pode demorar até 1 minuto. Agora voltamos no aplicativo de virtualização para iniciar o processo de instalação do sistema. Siga as etapas que mostram na tela. Dê um nome à sua máquina virtual. Na definição de processadores, deixei com dois núcleos. Atenção de processadores, deixei com dois núcleos. Defina também o espaço de armazenamento. No meu exemplo, por ser uma breve apresentação, deixei com 30 gigabytes, habilitando também a opção de um arquivo único. Vamos para a etapa seguinte de apontamento para ISO gerada anteriormente. Para isso, clique em Editar configurações da máquina virtual. Navegue até a pasta onde encontra-se o sistema. Clique em OK e note na parte superior que já mostra a máquina virtual criada. Antes do pontapé inicial, há uma pequena alteração que precisamos fazer no arquivo de configurações dessa virtualização. Para isso, siga as instruções na tela e abra o arquivo correspondente com o bloco de notas. Ele possui a extensão VMX. Insira a instrução na última linha. A segunda instrução você substitui apenas se na linha correspondente estiver diferente de VMX Net 3. Salve com as devidas alterações. Agora sim, inicie a máquina virtual para o processo de instalação. Na primeira tela, ajuste o idioma para o português e siga em frente. O próximo passo será necessário informar o VMware onde instalar o sistema. Para isso, acessamos o utilitário do disco. Dê um nome ao volume. Certifique-se que em formato está constando o APFS e inicie o processo de formatação. Tudo OK. Feche a tela e volte no ícone de indicação para instalação. Agora tenha paciência porque isso poderá demorar de 30 a 40 minutos. Feche a tela e volte no ícone de indicação. Instalação finalizada. Já irá mostrar a tela do novo sistema com as instruções de configurações iniciais que você já está familiarizado. Será necessário criar uma conta local ou se preferir sua conta da Apple já existente. Entração finalizada. Como estamos trabalhando em um ambiente virtualizado, a configuração de tela não é do tamanho que desejamos, então vamos ajustar isso com mais algumas ferramentas. Após baixar o arquivo de nome VMware Tools que ficará disponível na descrição, descompactamos e na pasta gerada haverá um arquivo de nome Darwin.iso. Dentro da VMware faremos o apontamento para ele. Para isso, siga as instruções em tela. Clique em OK e conecte novamente. No processo seguinte, irão notar durante os ajustes, uma mensagem de falha na primeira vez. O que é normal, mas na segunda vez é configurado com sucesso. Basta seguir as instruções. Basta seguir as instruções. Basta seguir as instruções. Amém. Irá solicitar a reinicialização da máquina. Ao carregar, a tela já estará na configuração adequada e o sistema pronto para uso. Por hoje é isso. Espero que façam os testes necessários e deixem nos comentários como foi a experiência de ter uma máquina virtual rodando o sistema da Apple separadamente. Se gostaram da dica, peço por favor que deixem seu like, compartilhem e não deixem de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!